E olha, a polícia investiga o sumiço de um jovem em Linhares que atualmente mora e trabalha em Vila Velha. A mãe do rapaz recebeu um áudio em que o filho chora e diz ter sido vítima de uma emboscada. A mãe de Felipe da Conceição, de 28 anos, registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Linhares na última segunda-feira. Desesperada, ela mostrou aos policiais um áudio do filho que chora e disse ter sido vítima de uma emboscada. Aos prantos, o rapaz que mora e trabalha como chapeiro em Vila Velha, afirma que o amigo que divide quarto com ele em uma república teria armado contra ele. Mãe, buscada pra mim. Por favor, mãe. Depois de enviar esse áudio, a mãe não conseguiu mais contato com o filho, que desapareceu. Felipe ainda não foi encontrado pela polícia. A família tem feito buscas com a ajuda de conhecidos. Quem tiver informações para ajudar na localização, não deixe de ligar para o Disque Denúncia 181. A família não foi encontrado pela polícia, mas não deixei de ligar para o Disque Denúncia 181. A família foi encontrado pela polícia.